Quando nós estávamos pedindo inspiração a Deus, acerca da programação desde o nosso primeiro congresso de homens e das famílias, o que falar, o que não falar, os assuntos a serem abordados, Deus colocou em nosso coração, fale sobre finanças. Mas, certa feita eu ouvi uma pessoa no altar dizer, não, não, hoje eu não vou falar sobre dinheiro, porque eu não quero misturar as coisas, eu não quero misturar coisas espirituais com coisas materiais. Mas eu quero lhe dizer, nesta manhã, que foi Deus, foi o próprio Deus quem misturou coisas materiais com coisas espirituais. Quer você queira, quer não queira, coisas espirituais e materiais estão misturadas. Deus deixou em sua palavra mais de 2.030 passagens bíblicas que falam sobre finanças. Aliás, o apóstolo, na última jornada, falou acerca de um militar chamado Josué, que Deus, quando estava traçando as estratégias para a guerra, Deus falou a um militar acerca de coisas espirituais. Deus falou a ele, faça segundo tudo quanto está escrito. Então, farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido em todas as áreas da vida. Então, não faça como as pessoas mal sucedidas fazem, que quando começamos a falar sobre finanças, elas começam a fingir que não estão escutando. Elas se distraem. Não, não se distraia nesta hora. Foi Deus quem misturou coisas materiais com coisas espirituais. Porque a nossa regra de vida material se encontra dentro da Bíblia Sagrada. Então, meus amados, eu tenho agora 28 minutos pela frente. E o Senhor colocou em meu coração este tema para este momento. Preparando-me para um novo patamar de vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte a ela. Você está preparado para um novo patamar de vida? Você está preparado para um novo patamar de vida? Como é que se prepara para um novo patamar de vida? Vamos ler a profecia de Jó, capítulo 8, versículo 7. Diz a palavra de Deus, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Mas o Senhor disse, se prepara. Porque o teu último crescerá sobremaneira. Deus disse, prepara-te. Porque você vai viver um novo patamar de vida. Feche os teus olhos, Pai amado e bendito. O teu espírito se move neste lugar. Que gloriosa palavra recebemos dos lábios do apóstolo e profeta deste ministério. O Senhor está dizendo, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia oportuno. Agarra, agarra. Faça conforme as tuas forças. Porque você é águia para voar alto. Ó Deus, fala a cada coração nesses próximos 25 minutos. Em o nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Meus amados, a profecia do crescimento sobremaneira, quando Deus disse, crescerás sobremaneira, diz respeito também às finanças. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, eu recebo para as minhas finanças um crescimento sobremaneira. Faz assim com as mãos, faz com as mãos, sobremaneira, sobremaneira. Deus prometeu para Jó, para mim e para você. Olhe mais uma vez para quem está do seu lado e diga, é para Jó, para mim e para você. É para Jó, para mim e para você. Ah, foi, lógico. Ele já está no seio de Abraão. Olha, olhe para mim. Isso vai se manifestar na tua vida. Algumas pessoas, quando pensam em dinheiro, dinheiro para elas simboliza problemas. Ai, não fale em dinheiro, que eu já penso nos meus problemas. Mas, meu amado, para quem quer viver um novo patamar de vida, dinheiro não pode simbolizar, não pode ser símbolo de problemas. Dinheiro não pode simbolizar dívidas, contas atrasadas, cheque no especial, conta negativa. Como diz o nosso apóstolo, cheque para cobrir cheque, para cobrir cheque, para cobrir cheque. Não. Dinheiro não pode simbolizar isso. Na vida de um cristão, na vida de quem é um herdeiro, segundo a promessa. Paulo disse aos gatas, se sois de Cristo, sois lagartixa. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, para quem é herdeiro, segundo a promessa, dinheiro não pode simbolizar problemas. Então, hoje, Deus quer falar, Deus já está falando ao seu coração. Você tem que sair daqui hoje com alguma coisa nova na tua vida. Não pode sair daqui com a mesma vida. Alguma coisa nova já está sendo impregnada a tua vida nesta manhã e durante todo este dia? Talvez você esteja aqui perguntando, mas, afinal, o que falta para a minha prosperidade acontecer? O que falta? O que está faltando para a minha prosperidade de fato acontecer? ser um fato em minha vida? Você vai encontrar respostas? Já está encontrando essas respostas? Agora, hoje e aqui neste congresso. E também nesses próximos minutos que temos pela frente. Porque, meus amados, tudo começa com a maneira como administro a minha vida material. Eu tenho que ter um compromisso com o meu dinheiro. Como assim, bispo? Um compromisso com o meu dinheiro? Exatamente. Você tem que ter um compromisso, por exemplo, em ter mais dinheiro? É um compromisso com o seu dinheiro. Dinheiro, eu prometo a você que eu vou ter mais de você. Você tem que ter um compromisso com o seu dinheiro. Por exemplo, em poupá-lo. Em investir o seu dinheiro. Em semear o seu dinheiro. E fazê-lo entrar num ciclo de crescimento. E eu lhe disse que você iria encontrar respostas hoje. É aquela pessoa que está aqui no meio desta multidão, se perguntando o que que falta para realmente eu ser uma pessoa próspera. Você tem que ter um compromisso bíblico, conforme a Bíblia ensina, com o seu dinheiro. Então, Paulo falou sobre este ciclo de crescimento. Como é que eu entro no ciclo de crescimento? Porque a profecia é, crescerás sobremaneira. E ele mostra aqui em 1 Coríntios 3,6. Eu plantei. Apolo regou. Mas, vamos ler juntos, para criar reverberação no coração. Ele diz, o crescimento veio de Deus. Então, aqui está a fórmula. Como é que eu entro no ciclo de crescimento? Ele diz, eu plantei. Apolo regou. Amado, você só pode entrar no ciclo de crescimento de Deus se você plantar. Porque quando você lê esta passagem de trás para frente, ele diz, veio o crescimento de Deus, porque Apolo regou e eu plantei. Então, por que veio o crescimento de Deus? Porque Apolo regou e eu...